Eu vou defender a paz, Jasga! Você é um grande duro. Cuspiria nos deuses? Round 1. Lutem! Eu vou encerrar você! Beleza! Beleza! Acredito nisso. Acredito nisso. Beleza! Beleza! Parece! Fácil! Seu anel de merda! Agora dá o que este aberto a gente. Anel de nível 1, execute a poderosa ainda sobre os que não ousam sopor a mim. Anel de nível 1, execute a poderosa ainda sobre os que não ousam sopor a mim. Anel de nível 1, execute a poderosa ainda sobre os que não ousam sopor a mim. A que isso? Anel de nível 1, execute a poderosa ainda sobre os que não ousam sopor a mim. Anel de nível 2, execute a poderosa ainda sobre os que não ousam sopor a mim. Anel de nível 1, execute a poderosa ainda sobre os que não ousam sopor o que ela se olha tanto. Anel de nível 1, execute a poderosa ainda sobre os que não ousam sopor a mim para os que não ex faux. Anel de nível 1 Execute a poderosa ira Sobre os que não ousam se eu for a mim Round 3 Lutem 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.